Sabe, Felipe, é uma parte do comunicativo que eu estou desenvolvendo derivado da tese. Minha tese hoje é estudando o papel das trilhas de longo curso enquanto ferramenta de gestão ambiental das áreas naturais e de conexão das áreas naturais com a natureza. Então, acho que você está vendo a minha tela, né? Aqui o YouTube, só que está no fundo infinito. Então, eu vou te colocar aqui no chat, vou parar de compartilhar aqui a nossa tela, a gente volta um para o outro e a gente pode também trabalhar no chat. Eu costumo colocar lá no chat do YouTube, mas vou te mandar aqui pelo WhatsApp o chat, daí você compartilha com a galera do próprio YouTube. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui já. Às vezes a conexão vai um pouco devagar. Você está onde agora? Eu estou em Curitiba. Eu estou baseado na Mori Morretes. Mas hoje, desde ontem, estou em Curitiba. Porque amanhã eu vou viajar. Tenho uma viagem para o Rio de Janeiro. Então, vim preparar as coisas. Levar a carro para arrumar, arrumar roupa. E sair cedinho amanhã. Sim. Mas eu sou daqui, então, é nada muito complexo. Sim, legal. Uma coisa que eu disse, ele joga a nossa conversa ali lá para o YouTube, no streaming, desde um momento antes até, porque ele ficou gravando, meio que ele carrega todo o vídeo ali. Então, ele já está lá no ao vivo. Daqui a pouco ele vai retomar aqui a nossa tela. Estou fazendo isso, porque agora a gente está, definitivamente, como diria Elon Musk, estamos no espaço, no meta. E você vai me mandar o link por esse chat aqui do... Te mandei no WhatsApp o link do YouTube. Esse último link ali já pode... Às vezes ele fica bonitinho. Quer ver? Deixa eu ver aqui uma... Eu gosto das interfaces que o WhatsApp às vezes cria. Manda esse último link ali, que está o teu nomezinho. Esse está legal. Ciência pela Natureza com o Felipe. Tim, eu podia até deixar a curiosidade de ter caminho da moto atlética. Beleza. Legal. Deixa eu retomar aqui para a nossa tela. Joia. Felipe, é isso. Só até agradecer a presença. Estamos aqui começando mais uma edição do Ciência pela Natureza, dia 15 de setembro de 2023. Hoje recebendo Felipe Timmerman Gonçalves, um vivente aí que, além de curioso e pesquisador, ele está trabalhando com o pessoal do Caminhos da Mata Atlântica. Então, agradecer ao Felipe, deixar que ele se apresente um pouquinho e depois vai contar toda a história para nós. Felipe, muito obrigado. Bem-vindo. Obrigado, Rafael. Prazer também. A gente está se conhecendo hoje. Ficou muito feliz. Muito bom conversar sobre trilha, trilha de longa distância. Com alguém que também está interessado e envolvido no assunto. É um assunto muito cativador. Eu me apaixonei muito por ele, enquanto eu pesquisava ele. Só para quem está ouvindo, eu pesquisei, eu fiz uma pesquisa de mestrado, para minha dissertação de mestrado. Levando as trilhas, pesquisando as trilhas de longo curso no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente. Então, eu fiz um paralelo dos dois países, pensando em levar as trilhas como uma política pública, de desenvolvimento territorial, benefício à saúde humana, conservação e conexão ecológica. E acho que hoje o papo vai nesse sentido, na nossa direção. Que legal, que legal. Com certeza. Vamos trilhar por aí mesmo. E a minha pergunta, você já começou a responder enquanto eu pensava que como começou, quando começou tudo isso, né? Claro que você já deve ser um caminhante pela natureza, amante. Quem trabalha com isso já tem umas veias nesse sentido. Mas o teu mestrado, quando é que foi ele? Que legal a questão do benchmarking, assim, que você fez relacionado aos Estados Unidos ali e outras trilhas, certamente. Conta um pouquinho pra nós, quando que foi esse mestrado e onde? Então, eu fiz esse mestrado de 2018 a 2021, na Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha. Foi um momento, né? Eu morava aqui no Brasil, sou de Curitiba. Foi um momento de decisão, quero ir pra fora do país, quero trabalhar, quero estudar fora, conhecer pessoas, viajar. E fui pra Alemanha. E depois de alguns anos ali, percebi que queria estudar de novo e fui migrando pra área ambiental. Antes da área ambiental, aqui no Brasil, eu tava mais envolvido que pra área urbana, na verdade. Eu estudei geografia, trabalhei, estagiei durante todo o bacharelado com planejamento urbano, planejamento territorial. No país inteiro, na verdade. Mas era uma visão mais urbana do negócio, principalmente os profissionais que a gente trabalhava junto eram mais desse viés. Mas aí, uma vez estando na Alemanha, acho que essa diferença, a maneira como eles veem a natureza, ou talvez mesmo a saudade que eu tinha do nosso espaço, do nosso território, foi me levando a repensar ou a pensar a forma de melhorar o nosso contato com a natureza aqui no Brasil. e aproximar um pouco mais as pessoas urbanas, do meio rural e do meio mais natural. Que legal! E fui me aproximando do planejamento ambiental, que foi esse mestrado. É um mestrado que acho que nem existe no Brasil, essa área de conhecimento. E finalizei no final de 2021 com essa dissertação sobre as trilhas. Ah, que legal! Felipe, enquanto você falando, até para... Legal essa transição do urbano para a área rural, digamos assim, né? Eu vou compartilhar aqui um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, já agradecendo, e o pessoal que está... A gente está ao vivo no YouTube, né? Transmitindo aí para quem quiser participar. Eu costumo colocar os links aqui no chat do YouTube, tá? Para o pessoal. Eu vou colocando alguns links que você citar. Você falou aí do teu... Da sequência, digamos. Acho que tem um linkzinho teu aqui. Deixa eu compartilhar essa tela que a gente está conversando. E aí o povo vai acompanhando um pouco aqui. Você está escutando um... Eu estou... Quem sabe faz ao vivo, né? Você está escutando um alarme tocando. Bem baixinho. Thomas, está bem baixinho. Bem baixinho? Ah, que bom! Porque o pessoal deve estar escutando também, perguntando, né? A gente que fica aqui no meio urbano, né? Assim como você, eu estou em Curitiba também, nós estamos falando da área rural, da área natural, falando a partir de um centro urbano, né? Essa perspectiva é muito recorrente até para quem trabalha, né? E é um paradigma, né? É um desafio. Olha só essa tartaruga, está vendo? Estou. Massa, né? Essa tartaruga aqui eu fotografiei ela em Curaçal, agora, recentemente. Deixa eu colocar aqui, então, algumas referências. Aqui, deixa eu ver aqui. Espera aí, por aí. Vou abrir aqui mesmo uma telinha. Está vendo aqui a tela que eu estou abrindo, né? Está, está mostrando. Está uma água vazia. Deixa eu até pegar, você me mandou o link do teu... Do teu... Ou vamos aqui pela... Eu gosto que daí já auxilia o pessoal. O que a gente poderia procurar aqui? Felipe, T. Gonçalves, está até ali no LinkedIn, que daí você... Eu começo a abrir. Você disse? É, que daí eu vou chegar na dissertação, porque é legal mostrar um pouquinho essa caminhada que eu... É LinkedIn, né? Deixa eu ver assim. Que você falou, e eu vi ali no teu LinkedIn, essa questão. E é uma caminhada muito interessante, que você fez alguns trabalhos na área urbana, inclusive, aqui dos rios, né? Próximo, alguns aqui de Curitiba. Isso. E a gente chega lá no... Não está abrindo aqui. Bom, eu vou trazer o teu... Eu vou trazer o teu... O teu mestrado aqui, aí você começa a falar um pouquinho dele também. Eu já acho que... Esteja falando, esteja no ResearchGate, não? É, é. Esse... Esse já vai estar aberto aqui, ó. E conta pra gente, então, essa transição que aconteceu lá na Alemanha, e você foi estudar, então, as trilhas de longo curso. Esse... Inclusive, se você voltar naquela primeira imagem, ali tem uma ilustração. Essa ilustração foi feita por um amigo meu, Bertrand Perrot. Foi com ele que eu fiz a caminhada que definiu o meu assunto da dissertação. Ele é... Foi um amigo meu que eu conheci em Berlim. Arquiteto urbano. Um designer? O que que é? Arquiteto. Arquiteto. Se tiver o link dele, eu já coloco aqui. Eu vou colocar o link. Posso colocar o link da tua dissertação? Que desse link é lá no chat do YouTube? Já vou colocar aqui. Sobre o Bertrand Perrot, eu confesso que eu não sei nenhum link. Aham. A gente não se tem nas redes sociais, mas são os grandes amigos. Ele teve uma filha semana passada. Estou muito feliz por ele. E a gente fez essa caminhada. Ele, depois de morar em Berlim, ele foi morar na Suíça. Foi morar em Luzan. Na parte francesa era a Suíça. E a gente ficou trocando ideia e um ano depois eu fui para lá visitá-lo. E a partir de Luzan, a gente fez uma caminhada até, nossa, não lembro, até o pé do Mont Blanc, né? Do Monte Branco. De cinco dias. Foi uma caminhada de cinco dias. Acampando, foi sem nenhuma estrutura, assim, reservada. E essa caminhada, assim, foi muito rica. Foi... Me abriu muitos olhos, principalmente sobre acessibilidade, né? A natureza, facilidade de acessar áreas privadas, no meio rural, os benefícios à saúde humana, benefício à mente humana, principalmente. Foi, então, a partir dessa caminhada de cinco dias que eu comecei a refletir sobre o assunto. Comecei a pensar, nossa, como fomentar isso no Brasil, né? Como fomentar algo seguro, algo de qualidade e que conecte e integre as comunidades rurais do Brasil. Porque, né, isso eu já tinha percebido antes, quando eu fui morar na Alemanha, que no Brasil essa dissonância entre rural e urbana é muito grande. É muito maior do que na Europa. Parece que na Europa a acessibilidade é muito mais fácil. Por exemplo, eu morava em Berlim e em 20 minutos eu estava na zona rural. Pegava um trem e estava lá, caminhava livremente. Falando de Alemanha, eles também têm leis que permitem o acesso público às áreas agricultáveis e florestas privadas. Então, foi um assunto, assim, que foi me cativando, né? Tá, as trilhas são a ponta do iceberg, mas eu acho que falando das trilhas, a gente pode abarcar vários desses temas que são, que eu percebi que eram fundamentais, né? Para a nossa saúde humana, para o nosso desenvolvimento como sociedade, né? Por exemplo, nós do meio urbano, agora eu moro no meio rural, mas nós do meio urbano, a gente muitas vezes nem pensa de onde o alimento está vindo, né? Então, eu queria pensar, né? A gente tem que fomentar essa visão, a gente tem que fomentar as pessoas entenderem de onde o seu alimento está vindo, de onde a sua água está vindo. Sim, eu vou abrir aqui o caminho da Mata Atlântica, da Mata Atlântica. Porque você falando aí já me lembrou o que eu estava lendo hoje dos pilares, eu queria que você comentasse um pouquinho da governança, que acho que isso tem muito a ver, né, com o que você está falando dessas camadas. Aí você citou, bacana a gente decompor, né, uma trilha. Ela tem várias camadas, várias partes para compor um projeto de trilha de longo curso, né? E são setores que se unem e que têm diferentes atuações, grupos. Então, você falou de questões de alimentação, né, do meio rural para o urbano, essa conexão. A gente estava falando da tua camiseta aí, que é a questão do fashion, né, junto à natureza. Então, aqui, ó, vamos entrar nessa parte de produtos aqui, ó. Eu tenho souvenirs que vai para editorial, conteúdo, né, os brochures. Utensílios, o que eu tenho destacado muito nessa parte aqui, ó, de utensílios, que a montanha, quem é da montanha, da natureza, usa muito, né, os utensílios outdoor, de barracas, a roupas. E a gente tem pouco desenvolvimento industrial no Brasil nesse material aqui também. O que é uma oportunidade dos estados, dos municípios, né, dos empreendedores, em perceber o produto que está relacionado a tudo isso aqui, ó. Olha o quanto de insumo e produto que esse ser aqui, nesse ambiente, tem, né. Então, e o quanto disso é nacional. Se a gente for fazer uma pesquisa, essa vestimenta é pouco nacional. A gente pode também trabalhar com isso, né. Quanto mais regional, quanto mais local, né. Entendem o que eu estou falando? São os olhares que eu tenho provocado na perspectiva da implementação das trilhas de longo curso. para olhar além do birdwatching, além só da caminhada, além, tem muita coisa que a gente precisa acelerar. E aí, eu estava lendo aqui na parte da governança. E aí, conta um pouquinho, já voltando aqui para o teu projeto, achei muito linda essa ilustração aqui. Vamos tentar achar, acha, por gentileza, o link dele aí. E o Bertrand, ele nunca veio ao Brasil, né. Ele fez essa imagem, está pesquisando um pouco. Eu comentei das alcalhas, né. Então, o primeiro desenho ali é ação geral dos tempos gerais. Eu tenho uma foto aqui ao lado do Parque Nacional Guaricana, muito parecida com muitos lugares, você vai conseguir achar, mas tem que trazer ele para conhecer aqui essa região. As duas de baixo aqui já parece ali, um pouco, indo para a Scarpa, a Demoniã também, alguns campos gerais. E aqui um vale com os nossos... A vista do Parque Nacional Guaricana para os picos ao lado, né, que à frente a gente tem o Serra da Prata, né, o Parque Nacional Santilé, olhando para a Serra do Mar, olhando para o... Deixa eu até colocar aqui, falando do Parque Nacional Guaricana. E assim é o produto do comunicacional aqui derivado, Felipe. Você está vendo que ele é bem interativo, né? Sim. A nossa ideia é essa mesmo, assim, a gente trabalhar com o máximo possível do que a gente tem hoje de tecnologia e conteúdo em prol da natureza. mesmo assim, então, eu vou abrindo ao vivo aqui e voltando para os links que, enquanto carrega... Felipe, fala mais um pouquinho, então, do teu trabalho aí de mestrado. E aí, bom, essa pesquisa, então, foi surgindo diferentemente do Brasil, né, os mestrados na Europa, eles... Você entra sem o projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa, ele vai se desenvolvendo ao longo do mestrado. O que eu acho que é bom e ruim, né, tem aspectos bons e ruins, claro. Mas, para mim, o lado bom foi que, durante o mestrado, né, esse assunto veio à tona. Então, eu não teria... Eu não teria chegado a esse assunto anteriormente. E... Esse mestrado, ele tinha muito esse viés de investigativo, assim, tá, por exemplo, por que que a... Vou dar um exemplo, né? Por que que a política de... Política Nacional de Águas está beneficiando tal setor? Quem que está envolvido naquele setor? Quais são os atores envolvidos naquele setor? O que que esses atores têm feito de lobby no Congresso, por exemplo? Ou que tipo de protestos eles têm fomentado na cidade? Então, tinha muito esse caráter investigativo e o mestrado, né? Então, eu levei esse aspecto investigativo para a dissertação. Para começar a entender, principalmente, o Sistema Nacional de Trilhas estadunidense, o que que levou... O que que se levou a criar esse sistema estadunidense de trilhas? E, ao mesmo tempo, eu fui vendo e reparando que, no Brasil, tem uma quase política pública engatinhando, né? Que é a rede de trilhas. Então, eu percebi que essa política brasileira, ou quase política pública brasileira, poderia muito aprender da política pública do Sistema Nacional estadunidense. E, para isso, eu quis investigar, né? O que que gerou essa política nacional estadunidense de trilhas? Quais são os pilares fundamentais dessa política pública? Quais foram as associações que surgiram? Deixa eu aproveitar que você agora está estruturando, então, você demonstrou o teu pano de fundo, né? O sistema estadunidense. Lá nos Estados Unidos, o pessoal tem um sistema de trilhas de longo curso estabelecido. E o Felipe estudou isso e trouxe a comparação, digamos assim, com a realidade aqui no Brasil. E aproveitar aqui o sumário que você fez, Felipe. Fala um pouquinho aqui, que acho que, na sequência, você consegue dizer... Aproveitar metodologicamente auxiliando quem precisa desenvolver bons sumários aqui. Acho que tem uma... Deixa eu compartilhar a tua tela aqui do teu trabalho. Você trouxe uma história, contextualizou a história do hiking, né? E as significantes of longest distance hikes. Então, fala um pouquinho disso. Green exercise, que é a questão do exercício eco, né? Os valores... Deixa eu colocar aqui para te auxiliar aqui. Tela cheia aqui. Beleza. Foi. Bom, eu faço aí uma descrição do... Claro que é uma descrição, né? Uma crítica que eu tenho a mim mesmo também, claro. A pesquisa. Até porque eu estava fazendo a pesquisa lá. E eu tinha, então, esse problema de fontes bibliográficas, muitas vezes. Mas tem um foco mais de... Do desenvolvimento do esporte, né? Da atividade de caminhada como... Como recurso de recriação ao ar livre. Isso... Ele é mais tratado na literatura a partir de uma visão eurocêntrica ou estadunidense. Então, muito se fala, né? É uma visão que diz que a partir da revolução industrial, né? A partir da criação das classes médias urbanas. Inicia-se esse desejo de, na verdade, voltar para a natureza, né? Exatamente aquela população que tinha acabado de sair da natureza. Sair do meio urbano. Rural, perdão. Poucos anos depois, elas começam a sentir o desejo de voltar para a natureza. De voltar ao meio rural. Mas aí, num viés de recriação, né? De passeio. E isso vai crescendo... Chega num ápice, né? Chega num momento muito forte no começo do século passado. Que é com o desenvolvimento, com a criação dos automóveis, né? Por exemplo, então... Os automóveis permitem as pessoas irem mais longe. Fazerem caminhadas longas. Não necessariamente circuitos, né? Com começo e fim no mesmo lugar. Mas isso tudo nos Estados Unidos e Europa. No Brasil... Eu tenho esse gap aí na pesquisa. Mas... Eu imagino que seja muito parecido. Eu imagino que seja muito paralelo às realidades. Sim. Hoje você está... Vamos trazer esse paralelo para o que você está fazendo hoje. Que é trabalhando aqui numa localização muito rica, né? Biodiversa. Que é a parte ali do Rio Sagrado, em Morretes. Com o caminho da Mata Atlântica, né? E aí eu estou clicando aqui no Appalachian Trails Legacy, né? Vou ver se ela joga aqui para o link. Que legal. Você estudou... Você estava na Alemanha fazendo o teu mestrado. Estudando a realidade americana dos Estados Unidos. E fazendo um benchmark com o Brasil. Muito bacana essa... E com certeza as tuas caminhadas por lá, né? Na Alemanha também te deram base para alguns pensamentos. Algumas considerações sobre isso. Como que é a Appalachian Trail? O que você viu por lá? Você chegou aí a fazer... Basicamente a tua metodologia, ela resumiu-se em bibliográfica. Fala um pouquinho do resumo metodológico. A visão bibliográfica. A visão bibliográfica e uma... Análise. Um estudo de viabilidade política. Sobre a Appalachian Trail, eu nunca fui. Nunca estive lá. Mas eu... A partir dessas pesquisas sobre o sistema estadunidense de trilhas. A Appalachian Trail é a base de tudo. E... Bom, ela é uma ideia que foi concretizada no começo do século passado. E teve uma pessoa, né? Um cara muito importante, que também era um planejador urbano e regional. Arquiteto, se não me engano. Que sumarizou a ideia de várias pessoas, de vários grupos montanhistas em um artigo. Mostrando a possibilidade de conectar todas aquelas montanhas da face, da costa leste estadunidense. Através de uma trilha. Olha que interessante os números dela aqui, Felipe. Você deve ter alguma coisa fresca aí. Mas... Três milhões de pessoas por ano visitando. Três milhões de pessoas só na Appalachian Trail. É a visitação do Parque da Tijuca. E do Iguaçu, um pouquinho. O Iguaçu tem dois milhões. Mas... A distância dela, né? Quatorze estados. Isso aqui é muito interessante. A conexão municipal e estadual, né? De comunidades. Aqui são os... É uma trilha que perpassa muitas montanhas, né? Que daí faz a característica aqui com... Nosso Rio Sagrado. Nosso Parque Nacional Maricana. E a trilha... Fala. Eu acho que o importante também, falando de história da palestra, no Trail, acho que o mais interessante, assim, é que as motivações desse senhor, chamado Benton McKay, a motivação principal dele de reunir todas essas informações, que não são só dele, né? Foram de vários montanhistas e clubes de montanhismo. A motivação dele era fomentar a acessibilidade das pessoas do meio urbano ao meio rural. Não era apenas recriação ou montanhismo, mas era conectar as comunidades rurais. E ele tinha uma visão, digamos, revolucionária, uma visão de que essas pessoas se conectassem, trocassem ideias, se ajudassem. Como é o nome dele? Benton McKay. Benton? Benton? Benton, espaço, M-A-C-Q... Perdão, K-A-Y-A. Você ficou uma referência aqui, a gente está puxando tanta coisa. Olha, legal, já veio aqui. Esse primeiro aí, acho que é o artigo que eu estou comentando. Então, ele tinha essa visão de, principalmente, de conectar as pessoas do meio rural entre elas, mas também abrir caminho para as pessoas do meio urbano se buscarem saúde física e mental no meio rural. Ele tinha muito essa visão, até porque ele, na vida pessoal dele, ele passava por um momento depressivo. Acho que a esposa dele tinha se recém-suicidado. Ele estava nessa busca, nessa construção de uma sociedade mais saudável. Ele era muito crítico na vida urbana, do jeito que estava se desenvolvendo. E você falando dessa conexão rural-urbana, eu tenho estudado aqui no Paraná, que acho que o caminho da Mata Atlântica tem relação, certamente, que é o caminho do Pé-Abiru. E eu gosto muito dessa questão da mítica dos caminhos, que traz justamente isso. Pelo menos é uma fonte de fuga da realidade, no sentido de que, poxa, você está ali com um desafio, você vai para a trilha, não só uma fuga, como uma fuga, como você citou, a fuga objetiva, assertiva. Você vai ao encontro de um objetivo, seja estético, recreativo, de saúde, comercial. Você faz a troca de bens, de turístico. Então, a Silvia Zou no Curso tem muito isso. E aí, dentro de cada categoria dessa, a gente tem, digamos, um mundo, um setor, pessoas a desenvolver. Você pode falar um pouquinho, trazendo para a questão recente, a gente falou um pouquinho da Appalachian Trail, se quiser citar, mas estou curioso com o trabalho de vocês aqui no Rio Sagrado. Como é que está sendo isso? Imagino que deve estar sendo muito legal conhecer as pessoas, a região. Fala um pouquinho para a gente, eu vou buscar aqui os links do material que a Samara compartilhou aqui no meu WhatsApp. E como é que está sendo isso? Como é que começou e como é que está agora? Sim, para contextualizar um pouco, depois dessa pesquisa e a minha aproximação, eu trabalho em conjunto com o Caminho da Mata Atlântica. Então, eu estava no Paraná, cheguei ao Paraná. E a intenção de um caminho, a intenção do Caminho da Mata Atlântica é principalmente fortalecer as comunidades ao longo do Caminho da Mata Atlântica. Uma trilha desse porte nunca vai existir se as comunidades do seu entorno não estiverem conectadas, fortalecidas, promovendo serviços. Então, foi assim um momento de ativar contatos, ativar pessoas, ativar comunidades, que eu estava muito no campo, estava pesquisando muito para entender por onde o caminho estava passando e o que o caminho poderia desenvolver junto com essas comunidades. E eu fui para lá no Rio Sagrado, através daquela, tem o Salto do Sagrado lá na comunidade do Rio Sagrado, que é uma iniciativa bem interessante lá da proprietária de qualificar o espaço, abrir o espaço para visitação, algo que muitas vezes não é feito aqui no nosso território. Ela fez isso, eu fiquei sabendo através de vários contatos e fui lá visitá-la, fui lá conversar com ela e apresentei o Caminho da Mata Atlântica, apresentei a ideia de fortalecer o Rio Sagrado como comunidade a fim de fortalecer o Caminho da Mata Atlântica também, o Caminho da Mata Atlântica para fortalecer a comunidade. E nessas conversas iniciais foram surgindo diversos problemas, diversas situações ali que o Rio Sagrado está vivendo nos últimos anos. E aí, com tantas situações, com tantos percalços que eles estão tendo no momento, eu fui percebendo que o Caminho da Mata Atlântica, ele poderia ser um... Ele é um ativo, né? Um ativo turístico, é um recurso de recriação que pode congregar mais pessoas da comunidade para fortalecê-la, para daí se contrapor a alguns projetos que ela não concorda, né? Legal. Deixa eu aproveitar, Felipe, dar à luz um pouco as personagens e atividades que você tem citado. Vou compartilhar aqui, e aí já te fazendo as perguntas. Da onde veio, né? O que é o Caminho da Mata Atlântica? É um projeto, é uma instituição, uma pessoa? Fala um pouquinho sobre isso. Mas eu vou compartilhar a tela aqui, dando luz ao que é a proposta do caminho, dar luz às pessoas, aos projetos locais, né? Você citou aqui a Cachoeira do Salto Sagrado, que tem ali no rio, nesse ponto culminante, a cachoeira em si, é a proprietária Marta, que trabalha com ecoturismo, né? Com receptivo, esse aqui é o Instagram dela, não sei se você está vendo aí. Eu vou colocar aqui no chat também do YouTube, o pessoal visitar e conhecer, porque é transformador, né? A partir do momento que a gente está em contato com a natureza, a gente realmente traz as ideias, traz os sonhos para a realidade. E aí o Salto Sagrado já está desenvolvendo, né? Algumas coisas nesse sentido. É muito legal ver pequenos empreendedores, pequenos no sentido maiorativo, até a gente fala pequeno, parece que está diminuindo, né? Mas, sim, eles têm muita dificuldade, né? Muita ausência do Estado, muita ausência de instituições que poderiam estar apoiando, e do público em geral, que acaba desconhecendo, passando por locais como esse aqui, né? E não vivendo essa realidade que é muito legal. Olha só. E... É, eu acho que o grande mérito aí da Marta, né? De outras pessoas que têm trabalhos parecidos, essa semana mesmo eu fui para um lugar chamado Sítio Vanessa, lá em Morretos, que é muito legal, o senhor tem a família dele morando há 200 anos lá, e ele mantém a trilha, uma trilha incrível, assim, de 3 metros de largura, ele mantém toda semana, faz limpeza toda semana, e essas pessoas, né, elas permitem uma acessibilidade, um acesso fácil à natureza, que muitas pessoas não estão acostumadas. Para muitas pessoas, a Mata Atlântica se resume a passar de carro na estrada, e ver a montanha. Mas, então, acho que esse trabalho, né, essa... É, permitir as pessoas adentrarem, né, experimentarem, ficarem o dia inteiro na mata, é impagável. Tem um estudo da nossa colega aí do WWF, a Carol Lobo, é Lobo, né, que fala dos urbanoides, eles até colocaram um codinome, isso ela apresentou num congresso que a gente participou, em conjunto, em 2016, lá no Rio, aberto de montanha. E é isso, a percepção dos urbanoides sobre a área ambiental, né. Deixa eu te puxar um pouquinho aqui para as tuas oficinas, essa aqui é uma oficina de planejamento arco-turístico, né, que teve recentemente, capitaneada também pela ADTUR Litoral, SEBRAE, Prefeitura de Morretes, acredito que vocês estejam se relacionando também com esse projeto, isso é muito bom, eu quero fazer uma puxada aqui para o teu. E aí você começa a falar aqui do material que vocês estão desenvolvendo com eles aqui, né. Essa oficina já rolou, né, como é que foi? Deixa eu te mostrar, deixa eu te mandar aqui o link para você pôr, aliás, eu vou pôr o link já no YouTube. Tá. Aí começa o nosso contato, né, nossos contatos iniciais ali com a marca, aí foram surgindo outras pessoas envolvidas com a marca. A gente foi percebendo que, tá, a gente precisa conectar as pessoas, a gente precisa fortalecer as pessoas antes de mais nada. Então, a gente começou a pensar oficinas colaborativas, pensar uma forma colaborativa de planejar o turismo naquela região. Então, a gente vê o turismo como uma das possibilidades, né, como um dos pilares que podem fortalecer aquela comunidade, aquela população, para diversos fins, não apenas turísticos, né, mas comunitários, de qualquer tipo de gestão. Então, a partir de abril, desde abril, né, a gente tem feito oficinas de comunitários, de engajamento comunitário, para trabalhar desde a história do lugar, as origens das pessoas que ali vivem, as origens da comunidade, até os saberes das pessoas, os saberes locais, né. Então, a gente tem mapeado o que as pessoas sabem, o que as pessoas fazem ali, quais são as tradições do Rio Sagrado. Acho que esse aqui, né, esse resumo ficou bem legal aqui, os saberes, fazeres e quereres da comunidade. Isso. Ali tem também o calendário vivencial, isso é... Passa pela cozinha, como eu achei muito legal o projeto da cozinha comunitária. Como é que está isso aí? A cozinha comunitária das moças ali? Então, a cozinha comunitária é um projeto já mais antigo, né, que, infelizmente, sofreu um esvaziamento. Mas é, o Rio Sagrado, ele tem uma cozinha comunitária super bem estruturada, com biblioteca, inclusive, onde todos os associados da Associação de Moradores lá do Candonga podem se utilizar e vender seus produtos. Ela está funcionando, está operando hoje. Ela pode ser operada. A questão é... Depende dos moradores, né, claro. Existe uma edificação, uma estrutura já com algum conteúdo e só ela está parada, sem gestão, está fechada. Ela, pelo pouco que eu sei, ela estava realmente em desuso por algum tempo, mas ela já foi muito ativa. Ela já teve, inclusive, feira de trocas na frente dela, né? Acontecia todo mês uma feira de troca. Então, todos os moradores traziam seus pertences e trocavam por outros ou faziam feiras de alimento ou produziam ali e levaram para feiras fora de Morretes, fora do Paraná, inclusive. O pessoal representou o Rio Sagrado em feiras em Brasília e em outros lugares do país, por exemplo. Sim. Isso através de um projeto comunitário que aconteceu 10, 15 anos atrás. Acabou sofrendo um esvaziamento e agora, com o projeto com o caminho da Mata Atlântica e essas outras pessoas mais relacionadas ao turismo, está existindo um reavivamento, né? A gente... A última oficina que a gente realizou foi na cozinha comunitária. Então, foi para eles ali, foi muito importante para o momento de reativação da cozinha. Estou procurando aqui, até vou deixar uns links sobre a cozinha comunitária. É isso, tem que reaquecer esses projetos maravilhosos e dar suporte, né? Que bom, parabéns aí a vocês do caminho da Mata Atlântica. Dá uma olhada ali no YouTube, o link que eu mandei. Tem um descritivo da penúltima reunião que aconteceu lá no Rio Sagrado. E ali tem um link... No YouTube, você mandou? No YouTube. No chat aqui, não estou encontrando. Deixa eu atualizar o meu chat. Lá em cima do salto do salto. Qualquer coisa você me manda aqui no WhatsApp, tirar esse anúncio feio aqui. Aqui, a foto do pessoal. Está vendo as moças lá? Isso. Que legal. As cozinhas comunitárias têm um valor muito grande, tanto em comunidades rurais quanto em urbanas. é o local de comunhão, né? Muito legal. E aí, nesse link que eu mandei, tem um... Né? Descreve um pouco a... Essa última oficina sobre as origens e histórias do Rio Sagrado. Então, foram duas oficinas que todos os participantes puderam trazer suas histórias. O que elas sabem, né? Sobre o sagrado, o que elas já ouviram, a maioria das pessoas ou muitas delas não são de morrer, não são do Rio Sagrado, então elas têm... É interessante, assim, ouvir, né? O momento que elas chegaram, quais eram as percepções que elas tinham do lugar, com o que elas se depararam no Rio Sagrado desde que elas chegaram. mas também algumas pessoas que participam das oficinas são nativas ali do Rio Sagrado. Então, a gente... Com todas essas histórias, com todos esses participantes, a gente conseguiu construir a linha do tempo do Rio Sagrado, que está ali no... Você colocou onde esse link agora, deixa eu buscar? Está no YouTube e eu te mandei no WhatsApp também. Opa, deixa eu pegar aqui. Eu acho que é interessante mostrar isso. E aí, essa linha do tempo está sendo muito legal de construir, né? Claro que não acabou, a todo momento tem novas informações, mas é interessante, assim, de colocar no tempo, né? O tempo no espaço com o que o Rio Sagrado surgiu, com o que o Rio Sagrado se desenvolveu, quais foram os ciclos econômicos que o Rio Sagrado tem sofrido nos últimos 200 anos, ou mesmo os esvaziamentos demográficos, né? Que o bairro tem sofrido. Ah, legal. Acho que a Samara está construindo alguma coisa também no link dela, ou se não, é o mesmo link que ela tinha me... Estou falando aqui que é o teu... show de bola. Aqui, olha a Marta aqui na pontinha aqui já. Isso. E quem são esses outros atores aqui? Do lado da Marta é o Jeanandir, que é um nativo ali do Rio Sagrado. Cresceu no mato, faz artesanato, é mateiro. Depois tem a Pátia, que mora ali há uns cinco anos. Ali do lado é a Neuza, que é nativa também. Participou muito da cozinha comunitária, está muito afim de desenvolver o turismo ali. Esse senhor é um professor da USP, que... Esse aqui é o Sampaio. Isso, é o Sampaio. É meu professor, cara. É mesmo? É meu mestre. Esse aqui é o que conectei eles para esse dia aqui. Não foi esse dia que a Samara... Exato, exato. Foi. Aí, ó, eu fiquei muito feliz que ele foi lá, cara. Deixa eu até mandar o link aqui para ele aqui do nosso ao vivo. Toma uma água e faz um café. O professor Sampaio, cara, é simplesmente um daquelas crianças índigos, né, que a gente chama. É um ser muito legal. Ele pude ter aula com ele no mestrado. E... Em qual área? O mestrado de gestão ambiental aqui na Positivo, eu fiz o mestrado com a temática da comunicação institucional do Parque Nacional do Iguaçu e do ICMBio, indiretamente, mas era mais focada no Parque Nacional do Iguaçu, né, e aí tive aula com ele também, dentre outros professores. Muito legal. O mestrado de gestão ambiental ali na Positivo, já fazendo um javá, atualmente eles atualizaram a coordenação, a professora Valência está à frente agora, junto com a equipe, é maravilhosa, assim, os professores são bem legais e recomendo, assim, sabe, é uma... é uma... uma pós-graduação multidisciplinar, várias temáticas são absorvidas ali, tem três linhas, duas linhas temáticas e aí dentro dessas linhas, sublinhas, assim, então, e dentro do processo da pós, a gente conversa muito com diversas temáticas, então, tem de saúde a green bombs, assim, né, legal, vale muito a pena, vou deixar o link aqui também. e aí o professor Sampaio é uma dessas, porra, gratas vivências, né, que a gente tem e quando comecei a trabalhar também aqui no Guaricana, fiquei muito feliz porque vou poder me relacionar com os projetos dele também, né, deixa eu... e vamos lá, segue aí que até o profissional Sampaio é daqueles emocionantes, né, e aí você fez a linha do tempo aqui, né, a fala dele. Ali que tem o link, e é muito legal ver as pessoas nas oficinas olhando para essa linha do tempo que a gente leva, agora que ela está meio pronta, né, a gente leva ela impressa e as pessoas olham aquilo e elas conseguem relacionar a história do Rio Sagrado com a história do Paraná, a história de Morretes, a história do Brasil, a história, né, o Rio Sagrado, ele não está desconexo do mundo, né, ele está ali... Nossa, o Rio Sagrado, se duvidar, é um dos núcleos do mundo, é muita energia ali, muita ebulição de energia, olha essa galera. Sim. Então... Já agora, dia 12 de agosto, né, essa foi a penúltima, isso, e semana passada a gente fez a última, foi a quarta oficina, daí foi na... na cozinha comunitária, mas ainda faltam, ainda estão planejadas no mínimo duas oficinas, para daí já começar a planejar, começar a fazer uma visão de futuro, uma visão estratégica de como que o turismo ali, o Rio Sagrado, deve ser gestionado, né, então, na última oficina foi muito legal, as pessoas... Olha aqui, aproveitar esse texto, é uma parte do Tião Rocha, que acho que vocês destacaram muito bem, essas atividades se deram seguindo preceitos lançados pelo educador e antropólogo Tião Rocha, sobre a importância do olhar para o passado, para trás, em qualquer processo de valorização comunitária, para, sim, irmos mais longe, à frente, na promoção de sentimentos de pertencimento. Pensamos nesses momentos como um estilingue, mais... que mais para frente lança-se na medida certa do que for puxado para trás, né, então, é a relação da flecha do tempo, é muito legal. isso. É, então, nessa última oficina, por exemplo, no Rio Sagrado, que o Caminoto está facilitando junto com a comunidade, as pessoas, né, já começaram a lançar muitas ideias para o futuro, já, por exemplo, falaram, ah, vamos montar uma associação só no turismo. o primeiro passo é criar um grupo no WhatsApp, né, aí já vem a ideia de criar associação, aí já vem a ideia de criar roteiros, por exemplo, roteiro das montanhas, roteiro das águas, roteiro xamânico, vários roteiros já estão surgindo só com... só com esses bate-papos, né, só com essas conversas estruturadas, inventário que a gente está fazendo, as pessoas já, naturalmente, já vão enquanto elas caminham junto com o processo, né, elas já estão deixando de olhar para trás para agora já olhar para frente, mas respeitando o que a gente olhou lá para o passado. E muita coisa boa está surgindo e acho que é importante destacar que esse processo o Caminho da Mata Atlântica também está realizando aqui no Paraná em outra comunidade, então são duas comunidades que estão fazendo isso paralelamente, Rio Sagrado em Morretes e Antonina na comunidade agroflorestal José Lutzenberger, que é um assentamento rural, né, do MST. É uma comunidade com caráter completamente diferente. Sim, você citou a percepção das pessoas, Felipe, ali do Rio Sagrado nesse trabalho do Caminho da Mata Atlântica. eu estou tentando me estabelecer em três caminhos, em três trilhas metodológicas de curiosidade, de pesquisa científica, né, que grandes categorias. A questão, o papel das trilhas de longo curso na gestão ambiental das áreas naturais, literalmente a gestão ambiental nesse sentido, falando aí da conservação, da proteção, né, dos locais, da biodiversidade, dos ecossistemas, e aí inclui reflorestamento, a reconectividade de áreas, esse é um pilar. O outro pilar, que é esse que você citou bastante aí, do pertencimento, do reconhecimento, né, das questões históricas e recreacionais, aí, culturais, decorrentes da conexão natureza com a sociedade. E o terceiro é esse fator culminante, que para que aconteça uma, digamos assim, uma sobrevivência, uma sustentabilidade de tudo, não há que se, a gente não pode pensar na questão comercial, no sentido, geração de receita, geração financeira de troca, de alguma coisa, para que dê sustento, né, para as pessoas continuarem ali, seus cultivos, para que ter, enfim, não há como não pensar esse bonde, esse conector que é o capital, de alguma maneira. Então, as atividades decorrentes de natureza, da proteção da natureza, da produção com a natureza, da visita na natureza, então, entra nesse terceiro pilar. E, legal que você veio falando ali, um pouquinho de cada, queria que você falasse um pouquinho da relação da Caminho da Mata Atlântica com a gestão ambiental no sentido protetivo. Esse trabalho, vocês, tem feito alguma coisa, tem algum exemplo que você cita já dessa área que vocês estão trabalhando? É só o Rio Sagrado que vocês estão trabalhando? Mais ou menos, cita um pouco o que você tem visto disso, assim, e aí depois a gente passa para outra ponta da questão comercial, que acho que você já começou a falar das associações, da própria cozinha comunitária, né? Mas como que está a questão? Você tem trabalhado alguns projetos de proteção e conservação especificamente? Então, no Rio Sagrado, acho que essa parte de proteção e conservação, ela acaba entrando nesse reavivamento da história e que tipo de turismo a gente quer fomentar. No Rio Sagrado, ali, a gente não está fazendo, não está no escopo do projeto reflorestamento ou registro de fauna, por exemplo, mas é o fomento de um turismo assim e o envolvimento de pessoas da comunidade que teriam chance de acabar entrando num mercado, numa exploração econômica da mata, envolvimento deles com o turismo, ao invés de... Então, essa é a intenção, essa é a intenção de chamar, de engajar as pessoas nativas, as pessoas dali, a participarem do processo e darem as suas informações e se engajarem ao turismo, percebendo o turismo como potencial para eles. Legal. Dá esse despertar da consciência das possibilidades diversas e focar, então, o projeto, ele está mais focado na perspectiva do turismo, preparação e consciência para uma criação receptiva e um turismo de natureza. legal, legal. Qual que é o trecho que vocês estão atuando assim? Porque eu vejo que vocês trabalham em trechos, né? Você diz no Rio Sagrado? É, desse projeto do Caminho da Mata Atlântica. Bom, o Caminho da Mata Atlântica é dividido em diversos setores, trechos, então, são 15 setores, 15 trechos, o Caminho da Mata Atlântica são mais de 4.300 quilômetros de extensão. É impossível existir uma gestão centralizada disso, né? Então, existem grupos animadores em cada estado e muitas vezes, por exemplo, no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro existem cinco setores, cinco trechos. E lá, então, tem pessoas, grupos engajados em cada trecho. aqui no Paraná nós estamos puxando principalmente o trecho Montanhas do Paraná, que é esse trecho aí, que vai desde Guaratuba até Antonina, passando também Vaz e Piracuara. Então, assim, são diversos trabalhos acontecendo ao mesmo tempo. No Rio de Janeiro, essa parte de proteção e conservação que você citou é muito forte lá lá. Já está acontecendo. Sim, existem, no momento, são dois projetos acontecendo simultaneamente de engajamento comunitário relacionado ao turismo também e também reflorestamento. Então, são por volta de 350 hectares que são reflorestados ao longo do corredor do caminho da Mata Atlântica, pensando nessa ideia de conectividade e permeabilidade da paisagem. mas acho que no Paraná, que é aqui o nosso caso, essa parte de reflorestamento não surge tanto ainda, não apareceu tanto, porque o nosso litoral tem essa característica. Acho que o caminho da Mata Atlântica aqui, ele atua, ele tem esse potencial de atuar muito no engajamento comunitário, na valorização do, do, dos conhecimentos e saberes tradicionais. Sim. Então, são diversas as frentes. Em Santa Catarina, ela tem uma frente também muito atuante no fortalecimento das cadeias produtivas, o caminho da Mata Atlântica lá está atuando conjuntamente ao EPAGRE, que é a empresa estadual de agricultura. Então, queira-se a parte de produção, digamos assim, ou de, até pelo fator do litoral ali, o Santa Catarina já tem, o caminho passa pela Mata Atlântica, no Brasil, acaba indo para o litoral também, então, ajuda aí com a região e as instituições do EPAGRE, se está falando. Eu estou colocando aqui o Instagram do caminho e, deixa eu deixar ele em tela cheia aqui, e o site aqui do projeto também reforçando o pessoal. Eu estava descendo o caminho da Inhanha, esse ano de semana havia essa plaquinha aqui, é muito bom a gente ver, né, algumas sinalizações, tanto da rede de trilhas quanto do caminho ou de outros projetos, no sentido sustentável, claro, respeitando ali as sinalizações de natureza, mas a gente percebe daí a cultura, né, das pessoas, dos projetos, adentrando realmente, e aí o que eu falo isso da produção de natureza, a parte aqui do litoral paranaense ainda está aquém, né, de algumas coisas que pode se produzir, acho que o litoral ali tem os insumos marinhos, até, de certa forma, tem que se melhorar às vezes a relação de consumo, né, dos insumos marinhos, dos elementos, mas aqui na, acho que na serra tem bastante, talvez até a gente desconheça, né, esse é o trabalho de projetos como o Caminha. Fala um pouquinho só da relação, duas, já entrando no eixo da governança ali, você citou, o que você tem sentido aí, conversando com o pessoal da região aí do Rio Sagrado, o que você tem percebido da presença do Estado? Vocês percebem o ICMBio atuante, a instituição estadual IAT atuante, município atuante, outros projetos de Estado, o que vocês perceberam, o que vocês percebem que os outros estão percebendo ali os locais? Há uma felicidade com isso? Há uma, há projeto? Ou como que está? Uma vez que as oficinas são muito relacionadas a turismo, fala-se muito da prefeitura, ou de como a prefeitura deveria atuar, e eu percebo assim, na população ali do Rio Sagrado, uma certa crítica de como o turismo é muito focalizado no centro de Morretes. Não existe um, é uma tradição da área rural de Morretes receber investimento público ou reconhecimento público mesmo na questão de visitação rural. Eu acho que está mudando, parece que a gestão municipal agora está, parece não, eles estão dando destaque ao turismo rural, mas é claro, Passos Lentos. E o Rio Sagrado, ele tem essa, o que as pessoas ali falam é que eles estão isolados, que eles estão do lado de cada DR, e que toda, todo o enfoque está do lado de lá da DR, que é onde está a sede municipal, estão os outros bairros, mesmo a estrada do Lanhaia. então o pessoal não espera muito do município, não espera nada do estado, mas eu tenho ouvido acho que essa proximidade do Salto Sagrado com o ICMBio, com o Parque Nacional, eu tenho ouvido coisas boas, tenho ouvido um certo entusiasmo, por exemplo, a Marta ter participado do plano de manejo, ela foi uma das consultoras, digamos assim, uma das pessoas representando a comunidade do Sagrado lá na construção do plano de manejo do Guaricano, então as pessoas estão à par de que o Guaricano ali, ele está se consolidando, está se estruturando, eu acho que eles têm visto isso como um potencial, têm visto isso como que eles têm que crescer juntos, assim como o ICMBio está crescendo ali, a comunidade está querendo acompanhar, então é isso, o município está ali, está criando esse viés mais do turismo rural, das vivências rurais, e a população está à parte que agora o ICMBio está atuante na região, inclusive está mostrando aí. A Marta participou do processo todo, do nosso plano de manejo, da oficina também, e vocês perceberam, além da Marta, que a gente sabe que está atuante ali nos demais, há uma consciência sobre o Parque Nacional, alguma relação, alguma dúvida, o que vocês estão conseguindo perceber ali sobre a relação da comunidade do Rio Sagrado com o Parque Nacional Guaricana? Eu acho que não existe muito conhecimento, por exemplo, dos limites do Parque Guaricana, onde começa, onde acaba, ou, por exemplo, a população não sabe quais trilhas são destinadas ao uso público, quais não deveriam ser, por exemplo. Eu acho que ainda tem esse gap, né, de mesmo reconhecer aquilo ali como Parque Guaricano, as pessoas olham para aquilo e muitas vezes falam que é a grande reserva da Mata Atlântica, ou, sim, faz parte, mas antes disso ela é o Parque Nacional Guaricano, assim, há um, tem um, acho que uma vez que as relações públicas do Guaricano ou do ICMBio elas estão a passos mais lentos do que, por exemplo, da Grande Reserva, as pessoas ainda não identificam aquilo como Parque Nacional Guaricano, elas identificam como outra coisa, como Serra da Igreja, por exemplo, mas o nome Parque Nacional Guaricano ainda não é muito presente, não, não está na ponta da língua de todo mundo, não. Sim. Seria um aspecto interessante de aproximar, de mostrar onde, imagino que já tenha sido feita muita coisa, mas, assim, acho que é um processo constante, né? Sim, com certeza, é um processo constante e a gente sabe, né, que essa conscientização para chegar até o pertencimento é de formiguinha, vou colocar aqui mais uma vez, aproveitando o espaço que a gente está falando sobre o Parque Nacional Guaricano, algumas imagens aqui o pessoal vai relacionando, digo, de aproveitar, né, Felipe, projetos como o Caminho da Mata Atlântica, que enalteçam, né, os parques nacionais de maneira geral, o Parque Nacional Guaricano aqui regionalmente, a sua história, os porquês, né, de um parque nacional, a relação justamente do, da história do local com o parque, aqui, como a gente bem representou, somos dois urbanoides falando da vida dos outros lá na área natural, os dois em Curitiba, né, com um pouco de experiência, um pouco de academia, achando que a gente pode dar pitacos no bom sentido do povo lá, na área natural que vive lá, e aqui a oficina uma representação maior, alguns urbanoides, a maioria, temos alguns aqui que vivem de fato na terra, uma indígena, um local que está lá, né, mas, então, essa, o meu sonho é ter uma oficina de plano de manejo com mais de 80% das pessoas da região e não de outras regiões como é aqui, né, e é um processo também constante nesse sentido, né, uma crítica construtiva para que a gente possa evoluir nesse sentido, e aí, é claro, o que eu falo nesse sentido é porque um parque nacional, interessante você estar citando essa relação até de pertencimento ou de reconhecimento de que a Grande Reserva da Mata Atlântica hoje tem mais lembrança, digamos assim, do que um parque nacional, onde, né, as duas não têm necessariamente competitividade, e sim complementaridade, a Grande Reserva é um projeto que acho que também tem nos seus objetivos essa questão de fomentar os parques nacionais, as unidades, mas também tem que ter o cuidado que eu vi que vocês, acho que vocês, aí eu pergunto para você, enquanto o caminho da Mata Atlântica, o cuidado desses grandes projetos não tomarem assim, a luz, ou chamarem para si a luz midiática de uma região para um nome que é mais comercialmente só para que essa, né, a gente sabe que a Grande Reserva tem objetivos louváveis e populares de uso público, mas é uma iniciativa privada, assim como o caminho da Mata Atlântica, uma iniciativa privada para bem público, né, o caminho da Mata Atlântica na WWF e a Grande Reserva na SPVS. Então, até que ponto esses grandes projetos, assim como o Estado faz muito isso, tira a luz dos pequenos e chama a luz, né, para aquela luz mais instagramável, digamos assim, ganha a notoriedade e os pequenos ficam ali, uma cozinha comunitária fica empacada, um parque nacional local, né, fica empacado, um projeto, isso é um desafio muito grande de governantes que a gente tem percebido, assim, que a gente precisa realmente avançar, né, e fale um pouquinho, então, dessa questão da, né, do Caminhos nesse sentido, assim, como que vocês têm cuidado com isso? É, então, eu acho que é justamente isso que o nosso projeto aqui no Paraná, do Caminho da Mata Atlântica está buscando, né, é organizar a comunidade, é conectar os atores, cada oficina que a gente está fazendo ali, é muito legal a gente ver as pessoas se conhecendo, na verdade, pessoas que fazem atividades econômicas similares, por exemplo, abrindo a chácara para o final de semana, muitas vezes as pessoas não se conheciam, na última oficina uma mulher que tem uma chácara turística eu não conhecia a Marta, que é a pessoa que tem o grande atrativo turístico ali da região, então, esse projeto, assim como o Caminho da Mata Atlântica nos outros projetos, nos outros estados, ele busca, antes de mais nada, fortalecer essas governanças locais, e o Caminho da Mata Atlântica ele fica atrás ali, facilitando, globalizando, né, mas eu acho que é esse o cuidado que tem que ter a fortalecer, a fortalecer de baixo para cima. Estou jogando a nossa live aqui no pessoal da Rede Trilhas do Paraná, aqui. Sim, legal. Compartilho um pouco com a galera aí, aproveitando só para fazer um break comercial, a gente está hoje aqui, né, pessoal, recebendo o Felipe Timerman, Gonçalves, representante do Caminho da Mata Atlântica, que a gente estava falando aqui do projeto, que ele participa, mas, especialmente, enquanto pesquisador, né, Felipe, recentemente, vai falar mais um pouquinho sobre isso, dos caminhos, publicou a sua dissertação sobre trilhas de longo curso, estudando, então, fazendo uma relação das trilhas de longo curso lá nos Estados Unidos com o Brasil. E aí acabou falando um pouquinho também da Rede Trilhas, de alguma maneira, né, até vou colocar aqui, Felipe, Rede Trilhas, porque você está ciente do Congresso Nacional de Trilhas que está acontecendo, vai acontecer agora, semana que vem, de trilhas. Você está lá? Vou para lá, vou para lá semana que vem, lá em Niterói, já aproveitar, convidar o pessoal também. e qual que é a relação do Caminho da Mata Atlântica hoje com a Rede Trilhas? Vocês têm alguma trilha cadastrada? Como é que está funcionando? O Caminho da Mata Atlântica, ele ainda não faz parte da rede, ele não fez o, todo o processo, né, existe um processo para ser conhecido pela rede, mas é a interesse do Caminho participar da rede, construir a rede junto, né, acho que é um, está sendo um processo, uma construção tanto interna do caminho e do caminho com a rede para em breve participar, para em breve a gente ser um dos integrantes aí da rede. Legal. A rede, eu venho auxiliando a rede no sentido disseminador também de conhecimento, de conhecimento, ela nada mais é do que uma política pública, né, ou seja, que ela também tem que ter esse cuidado de dar luz aos projetos e não tomar luz dos projetos. Ela é uma política pública, tem que fomentar os caminhos da Mata Atlântica, os caminhos da Serra Geral, os caminhos, né, diversos caminhos e trilhas, e ela tem feito isso, né, tem aprendido que a bandeira dela é uma bandeira de seleção brasileira, digamos assim, ela tem que representar a todos da melhor maneira possível. Então, muito legal essa relação e ao mesmo tempo esses desafios, né, eu tenho durante a pesquisa conhecido outros projetos de caminhos e trilhas aí e clubes como o CPM, né, o Clube Paranense e Montanhismo e outros clubes e a gente percebe às vezes diante de um desconhecimento de conexões, ainda um gap, uma distância de projetos que podem se acumular e se projetar. É um desafio, né, muitas vezes, juntar iniciativas, mas acho que muita energia tem que ser gasta nisso, né, de juntar, trabalhar conjuntamente. aqui é o congresso que vai ter semana que vem, vai estar muito legal, está recheado, é uma programação recheada de pessoas apresentando seus estudos científicos. Faço destaque aqui para o seminário, vai ocorrer o primeiro seminário técnico-científico, né, no dia 20, tão focado nos estudos de pesquisa mesmo, né, onde está aqui uma programação recheada o dia inteiro. Então, tem aqui trilhas como instrumentos de conservação, né, isso que a gente está falando de maneira geral, perspectivas científicas e experiências internacionais. A mesa sobre impactos sobre a biodiversidade em trilhas, espécies exóticas e invasoras, exploração excessiva de espécies nativas. Oportunidade de conservação, saúde humana em silvestre, geração de renda. Desafio. Vou te perguntar uma coisa sobre saúde humana e questão em silvestre, porque a gente estava, a gente fala, tem ocorrido, como é que é, o java-porco ali na região? No Instagram? No Instagram, você ouviu nos dias que estava ali, como é que está essa relação do... Não ouvi falar o java-porco. Você já ouviu? É, está subindo, eles são invasores, está subindo do Rio Grande do Sul e avançando nas labores, atrapalhando o pessoal. E já trazendo para a questão da fauna dos Big Five, dos grandes mamíferos, o que você presenciou ou tem ouvido por aí o que está acontecendo no Rio Sagrado? Quais são os bichos que estão por aí? Rio Sagrado, eu tenho ouvido falar muito de Carrapato, na verdade, mas em direção às montanhas, ali atrás tem o Cane Bora, que é o Pico X. É engraçado que dizem que do lado de cá, da BR, ou seja, do lado do Rio Sagrado, Santo Hilaire, tem muito problema de Carrapato, eu inclusive fiz a trilha da Torre da Prata recentemente. Eu não peguei nenhum, mas o meu colega pegou 50 Carrapatos. Isso é um sinal dos grandes mamíferos, imagina, a presença dos grandes mamíferos. Então, muitas vezes, a gente acaba entrando em trilha de Antã, ou as Antas também usam as trilhas que nós utilizamos. Mas ali no Rio Sagrado é recorrente a histórias das onças, as onças pardas, as plantas também, o pessoal vê muito. Eu só não sei, não sei te dizer agora se existe algum projeto de registro de fauna acontecendo especificamente no Rio Sagrado. Mas ali é uma região de... Tem, sim, é bem legal. E isso que você falou no primeiro momento assusta, né, Carrapatos? Carrapatos. Pessoal que nunca foi para o mato, tem carrapato no mato, gente. E aí, às vezes, você dá, mas está tudo bem. E o mais legal é isso, ele é reflexo de... os bichos, né, da saúde ambiental, grandes mamíferos da mata atlântica. Então, você perguntou se tem projetos atuantes ali? Tem, sim. Felizmente, a gente tem alguma coisa. Eu conversei recentemente com o Fusco, que... grandes mamíferos da mata atlântica Fusco. Deixa eu ver se eu pego aqui já o link do projeto deles. Aqui. Grandes mamíferos da Serra do Mar. Então, eles têm registros recentes ali de anta, onça, parda, pintada. e ele é estabelecido aqui pelo Instituto Manacá, né, e hoje ele está em parceria com o IAT também, então, o grande mamíferos da Mata Atlântica, da Serra do Mar, projeto de monitoramento e conservação, atua toda essa malha aqui, né, da Mata Atlântica, que comercialmente hoje está sendo chamada carinhosamente pela SPVS de Grande Reserva da Mata Atlântica. É um baita branding, né, eles são bons em branding e são muito bons em conservação em sítio e projetos também. Mas só uma coisa, enquanto a gente falava disso anteriormente, queria dar parabéns tanto para a gestão do Guaricana quanto do Santillé. Nesse começo, eu estou acompanhando o Instagram de vocês, acho que é perfeito, assim, o primeiro grande passo de relações públicas de aproximação, né. Legal, muito legal, obrigado. Tomo como parte externo para a equipe, com certeza, as equipes do ICMVU, do Parque Nacional Guaricana e do Santillé, são duas equipes distintas, mas que trabalham integradas. A gente está muito feliz com os avanços recentes do plano de manejo, das duas unidades que estão conseguindo avançar um pouquinho, fizemos as oficinas e os planos estão indo para ela. Então, agora, vai com aquele processo de lapidar algumas questões, mas acho que vai ser um momento bastante interessante para ajudar a continuidade e agradecer, estender esse agradecimento às comunidades, às pessoas que vivem nessas regiões, são as mais interessantes e interessadas, de fato, junto com a fauna maravilhosa e flora desse local. Estou ansioso para ver esse plano de manejo. Certamente. Olha, você, assim, não dependa do plano publicado, a gente sempre destaca isso, as gestões não podem depender dos planos publicados, a gente sabe que tem planos de projetos menores que fazem parte e compõem o plano de manejo que já estão aí atuando, que dá para ajudar. Então, um deles é esse aqui, grandes mamíferos da Serra do Mar. na ausência do plano de manejo do ICMBio, existe um plano de manejo de um grupo social organizado que vai avançando. Isso é muito legal e é o que a gente precisa ter mais. Mais caminhos da Mata Atlântica, mais grandes mamíferos da Serra do Mar, mais presença social junto com o Estado. Então, só depender do Estado, o Estado é moroso, é grande, é um Titanic que às vezes dá umas empacadas e a gente tem vocês aqui para atuar. Vocês, eu digo, mais Matas, mais B-Land, vamos falar um pouquinho de novo ali do pessoal da B-Land que trabalha com abelhas na região ali. Fala mais um pouquinho então para a gente já dando o encaminhamento, Felipe, hoje para quem acompanhou a gente conseguiu uma audiência aqui no YouTube, no Ao Vivo, esse material vai ficar gravado para o pessoal. A gente está hoje aqui com o Felipe Timerman Gonçalves, participante do Caminho da Mata Atlântica, atuante na região do Rio Sagrado no momento, e mais algumas outras regiões. Felipe, aqui localmente falando aqui do litoral paranaense, mas o Caminho da Mata Atlântica é nacional, é um projeto... Destaca um pouquinho de onde vem o Caminho da Mata Atlântica, quem são os comentadores, como é que funciona? o Caminho da Mata Atlântica é uma iniciativa popular, como eu disse anteriormente, com diversos núcleos estaduais, e eu atuo fortemente mais no Paraná, porque eu estou aqui baseado, mas, claro, participando também da gestão como um todo do Caminho, e somos mais de 3 mil voluntários cadastrados, claro que era um desafio também grande de coordenar todos esses voluntários, mas o Caminho da Mata Atlântica surgiu, começou a ser implementado, surgiu como ideia lá por volta de 2012, com a ideia de conectar principalmente as unidades de conservação e fomentar essa permeabilidade das paisagens não formalmente protegidas, né, e depois de um certo período de alinhamentos, teve inclusive participação da WWF nesse começo, depois a WWF acabou saindo oficialmente da gestão do Caminho, então, em algum momento você chegou a comentar, né, da WWF, ela na verdade não faz parte do, ela não coordena o Caminho, o Caminho é uma iniciativa popular. Ele tem um dos desafios aí das iniciativas, hoje ele tem um CNPJ, é institucional, como é que funciona? Então, o Caminho até o começo desse ano não era formal, mas desde janeiro ele virou, temos agora o Instituto Caminho da Mata Atlântica, que legal, formalmente com o CNPJ com o intuito de angariar projetos, angariar fundos, que bacana, que é o que você comentou dessa atualização do site que a gente está mostrando aqui para o pessoal. Quem quiser entrar em contato ainda consegue usar esses links, Felipe? Consegue, tem o nosso boletim mensal também ali em cima para receber as novidades. O e-mail é aquele ali mesmo, em breve vai mudar, mas esse continua ativo. Caminho da Mata Atlântica arroba gmail.com Isso. Então, a partir de 2016, o caminho começou a ser implementado em loco, começou a receber sinalização em diversas frentes, inclusive aqui no Paraná. Então, até hoje, o Tuan Campo, por exemplo, fiz o caminho de Itupava recentemente, e lá tem sinalização no caminho da Mata Atlântica, você vê que está já desgastada de mais de cinco anos, mas está lá, está presente, tem a sinalização no caminho da Anhaia, tem ali no bairro central em Morretes, tem lá no bairro Alta em Antolina. Foi um processo que iniciou em 2016 de sinalização, envolvimento dos clubes de montanhismo. Que legal. Estou passando aqui a tela, já te dando um pano de fundo para falar, dos parceiros institucionais. Acredito que hoje vocês, olha, até a Fiocruz aqui, que bacana, Epagre. A Fiocruz tem um projeto interessante conosco. Aliás, a Fiocruz tem um aplicativo de registro de vida silvestre que se chama CISGEL. Em parceria com o ICMBio, esse aplicativo é bem legal. Eu citei com carinho e surpresa a Fiocruz, porque minha esposa é parte da Fiocruz, Instituto Camargo Corrê, Associação Macaé de Cima. Legal. E acredito que agora vocês estejam até atualizando os parceiros com mais gente. Isso aqui é acumulativo, os parceiros a gente no momento eles atuam um pouco mais ou menos, mas a gente sempre vai ganhando esses projetos. A riqueza disso é essa questão da governança, juntar cada vez mais pessoas e muito legal a iniciativa de vocês aqui na parte de governança. Essa turma toda já deve ter atualizado, né? Essa parte a gente tem que atualizar, está um pouco diferente. Eu nem faço parte aí ainda, mas a maioria das pessoas continuam ativas na governança nacional do CMA. Legal. E a intenção agora, a partir de agora é qualificar essas informações online para quem quer caminhar o caminho como caminhante, né? Então, a gente está construindo manuais, né? De caminhada com... É alto, a gente chama de auto-guias, né? Para pessoas planejarem a sua própria caminhada, seja ela de um dia ou de 30 dias. Todas essas informações vão estar disponíveis no site em breve. lá, né? Esse, no fundo, é todo... É o objetivo principal do projeto, né? Criar essa acessibilidade à paisagem com qualidade, né? Com segurança, com... Destacando o que deve ser destacado. E legal aqui, ó, uma questão interessante quando a gente fala de trilha, as pessoas imaginam logo uma trilha, né? Na floresta, no terreno físico, né? rígido, mas os modais, né? A trilha, ela passa por modais diferentes. Pode ser trilha aquática, trilha, né? De caminhada terrestre, aérea também. Eu tenho provocado alguns colegas balonistas que fazem passeio de balão. Você... Claro, você não vai ter o esforço físico, aquele, né? Mas você vai ter o... Sai do ponto A para o B. Então, a gente fala dos modais, né? do Caminho da Matadora. Eu acredito que vocês façam uma relação. Aqui no trecho, como que é o modal de vocês nessa parte aqui da Serra do Litoral Paranense? É só terrestre? Como é que tá? De Guaratuba até Antonina é 100% terrestre. Que é o que a gente chama de trecho Montanhas do Paraná. Aí, a partir do Montanhas do Paraná sentido norte, né? Sentido Rio de Janeiro, começa o trecho Litoral Caesada. E daí é de Antonina até Maraqueçaba, Calaneia. Esse trecho tem muito trecho de água, tem muita... Até porque são áreas que não existem trilhas muitas vezes. Por exemplo, no Speraguí ou na Ilha Rasa. Temos essas limitações, eu acho que faz parte, né? Acho que, inclusive, o Caminho na Alta Atlântica a intenção é mostrar toda essa heterogeneidade cultural e física e geográfica da paisagem. E aí, acho que os barcos, essa interação com os barqueiros, com os pescadores, também faz parte de uma caminhada dessa. Então, se uma pessoa agora for percorrer o trecho litoral Caesada do Caminho na Alta Atlântica, ela vai ter que andar de barco grandes trechos. e a intenção é ir conectando esses barqueiros, esses pescadores que podem oferecer esse serviço nas comunidades. Que legal! O que você está mostrando da canoagem é um serviço, é um passeio oferecido por um dos parceiros do Caminho na Alta Atlântica, porque o Caminho na Alta Atlântica tem esse viés de também fomentar os parceiros, sejam eles guias locais ou agências de viagem que estejam alinhados com o Caminho na Alta Atlântica e, nesse caso, essa Casa de Aventura que oferece esse passeio de sete dias de canoagem, que pode ser que é ao longo do Caminho na Alta Atlântica. Então, você pode fazer o trecho, na verdade, de canoa. Legal! Essa relação, eu queria explorar um pouquinho só, você citou o trecho, de Guaratuba até Antonina, uma parte do trecho, depois de Antonina, subindo o litoral, Caixara, até Rio de Janeiro. Vocês devem interagir, o projeto Caminho na Alta Atlântica, com várias instituições, aí temos as esferas federal, estadual e municipal. Como que você tem, vamos falar um pouquinho da federal, então, a gente lê esse ICMBio, como que está a relação, porque cada área ou cada unidade é um núcleo do ICMBio, uma equipe, como que está a relação, acredito que seja, não seja homogênea, seja heterogênea, com desafios diferentes em cada local e equipe, o que você tem percebido, porque o ICMBio acabou que, eu quero chegar no ponto que, assim, como é que os projetos que não são de Estado, digamos assim, têm sido recebidos pela política de Estado, pela política dita, pública, que é a rede de trilhas, enquanto sinalização, enquanto perfil, diretriz e tal, está sendo bacana, está sendo fácil de vir tudo. O projeto é bem recebido em todas as unidades, não é, tem dificuldades, não tem, como que está essa relação? Não é homogênea, obviamente. E aí, não citando, a gente não precisa expor pessoas ou tal, mas, assim, olha, na região ali do litoral, na região aqui da serra, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, porque, justo, tem uma resistência, ou não tem, sabe, dá uma desenhada de Guaratuba até a parte do Paraná, como é que está? A gente é muito, eu tenho muita precaução quando se trata de unidade de conservação, porque existem várias normas internas, né, das unidades de conservação, principalmente a sinalização. Então, o Caminão Atatlântica, ele se apresenta, por exemplo, o Caminão Atatlântica esteve presente na construção do plano de manejo lá do São Pilar, para mostrar que estamos presentes no território, demonstrar que queremos participar, queremos ajudar, estamos fomentando o que o Parque Nacional já quer fomentar. E fomos muito bem recebidos, assim, a gestão dos parques fala, ah, legal, vai em frente, a gente precisa mesmo principalmente dessa atuação fora das unidades de conservação, conectando as unidades de conservação. Assim, existe uma troca, uma troca esporádica de informação, por exemplo, o Caminão Atatlântica não quer criar novas trilhas, ele quer fomentar lá no Superargui, por exemplo, foi aberta a trilha do Tararapira, então a gente foi, buscou essa informação, buscou esse roteiro junto a eles, eles nos passaram, a gestão dos AMGI, né, nos passou, então o Caminão da Mata Atlântica, ele abarcou um trecho que o Parque Nacional já queria fomentar, e agora esse trecho também faz parte do Caminão da Mata Atlântica. Então, existe essa troca de informações, essa troca de experiências, a fim de que todas as as forças sejam canalizadas, né, em alguns lugares, eu poderia citar só para finalizar, em outros estados que o caminho está mais avançado, por exemplo, em Santa Catarina, os voluntários do caminho, eles começaram atividades muito fortes ali no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é na região de Florita, e ali havia uma, pelo que eu conheço, assim, havia uma ausência, as trilhas não estavam bem estruturadas, então, os clubes de montanhismo, a Federação de Montanhismo Catarinense, o Caminão da Mata Atlântica, fortaleceram muito ali o montanhismo, fizeram muita ação de manejo de trilha, instalaram muita placa de alerta, e agora o Caminão da Mata Atlântica está muito forte na gestão, foi ele, foram os voluntários do caminho que trouxeram essa temática para a gestão do parque, então, o caminho, os voluntários do caminho estão trabalhando paralelo à gestão do parque, independente de diretrizes que digam o contrário. Sim, qual parque quer? Qual unidade? O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. O Parque Estadual, legal. É isso aí, na ausência do Estado, enquanto a gente com o dever de sofrer essa necessidade, esse gap aí da estruturação de uso público e proteção da natureza, as iniciativas populares têm que ajudar, têm que tomar a sua resposta também. E, estou colocando aqui a página do Traçada, aqui já fazendo, além dessa questão das instituições que se conversam, às vezes, com desafios de foco comum, mas com projetos, às vezes, diretrizes complementares que tornam o desafio, como que as pessoas recebem, assim, as comunidades mesmo, poxa, o que esse projeto está vindo fazer aqui na minha área, né, o que vocês têm, como que é o desafio de chegar no primeiro momento e o estranhamento, como que tem sido? Olha, meu, tem sido muito positivo, porque eu acho que depende da maneira que você fala, depende muito de como você aborda e acho que o trabalho que a gente faz é esse, de, ok, nós somos o caminho, a gente está aqui para aprender de vocês, a gente quer fomentar o que vocês quiserem fomentar, a gente tem as nossas diretrizes, a gente, na primeira vez, ver se aquela diretriz está alinhada com a nossa e aí a gente alinha, ver como que podemos trabalhar juntos, não é, nunca cheguei nas comunidades que eu trabalho e as que eu entrei em contato, mas porventura não trabalhamos juntos ainda, nunca falamos, ah, aqui passa o caminho da Lata Atlântica e assim vai ser, assim, assim, assado, não, é um processo de muita conversa, por exemplo, lá na comunidade de José Lutzenberger, eu tenho frequentado deles no ano passado e foram diversas reuniões, diversas elucidações até a gente desenhar um projeto para fomentar a comunidade e aí, claro, ver o que eles querem, ver o que a gente quer e acho um caminho comum, mas acho que as comunidades veem o caminho muito bem, assim, é muito bem recebido e o pessoal fica muito feliz de fazer parte de uma iniciativa nacional, de imaginar que para lá é Rio de Janeiro e para lá é Rio Grande do Sul. Legal, isso é muito bacana, é o senso de territorialidade, assim, que traz esses projetos de trilha, de longo curso. Felipe, na parte de financiamento, o Caminhos tem fomentado com projetos, com financiamento na ponta, além desse financiamento, desse investimento específico, né, de educativo, capacitativo que vocês fazem com as oficinas, vocês têm algum projeto ou alguma iniciativa de fomento, ou seja, edital ou um concurso ou algum projeto que possa encaminhar a solicitação, a proposta para o Caminhos e o Caminhos investir 50, 100, mil reais, enfim, numa iniciativa popular, vocês têm alguma coisa nesse sentido? O Caminho não tem fundo para financiar um projeto propriamente, mas a intenção desse projeto que a gente realiza no Paraná é justamente essa de criar, na todo esse processo que a gente está falando aqui nessa conversa de oficinas, vai finalizar, vai terminar na elaboração de documentos norteadores, documentos guiadores para as comunidades, como se fosse um plano diretor daquela comunidade. e a intenção desde o começo foi a partir desse documento a comunidade saber o que ela quer, saber os potenciais que ela tem, já ter um caminho desenhado para ela com o nosso suporte, buscar financiamento através de editais, qualquer outro financiamento que exista de qualquer nível. Legal, legal. Esse é o propósito do Caminho da Nata Atlântica. Legal. E a Força Motriz do Caminho da Mata Atlântica vem de onde? A parte de financiamento? É associativismo? Como funciona? São diversos, contínuos, são diversos projetos, né, nos estados. E cada projeto tem um, é de um edital, é de um financiador. Então, um dos projetos de reflorestamento lá no Rio de Janeiro é financiado pelo Fumbil. Faz parte de um edital do Fumbil. Outro está sendo financiado pelo WWF. No Paraná, esses projetos de engajamento comunitário tem o financiamento de uma fundação Redel, uma fundação da Alemanha. A gente colocou, essa que está aqui no site, continua, então? Sim. Porque, acredito que você já esteja avançado, se não, até queria ver se eu acho o link aqui do Fumbil, deixar uma dica não só para vocês do caminho, quanto para Fumbil litoral. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Porque eles estão, a gente está, para quem não conhece, o Fumbil é um programa de conservação, um fundo de fomento a projetos, programas de conservação da biodiversidade, e eles lançam esses editais de fomento, então, eu deixo aqui a provocação para quem está nos assistindo, para as pessoas e para o caminho para que busque recursos nesse Fumbil aqui também. Eles estão com as linhas temáticas abertas, recentes, de uma compensação ambiental da Petrobras aqui no litoral e está bem bacana, acho que vocês podem atacar, no bom sentido, eles lá para angariar fundos, para continuar esses trabalhos que vocês estão fazendo, como o Rio Segrado e as outras comunidades, fazer até uma relação do Caminho da Mata Atlântica com o Parque Nacional Guaricana, uma parceria, acordo de cooperação nesse sentido, vou deixar o link aqui para o pessoal no chat, e a minha provocação é essa, que as pessoas procurem o Fumbil, provoquem o Fumbil para que conquistem esses recursos para desenvolvimento, tanto, está aqui a, você está vendo aqui na tela? Estamos. Programa de Conservação da Universidade do Paraná, então, tem os links aqui, as ações nos eixos, a criação e implementação de unidade, proteção da universidade, integração interinstitucional dos órgãos públicos atuantes na área ambiental, então, aumento da eficiência eficaz e transparência nos processos de licenciamento, planejamento e gestão territorial, coleta e acompanhamento de questões ambientais, comunicação, então, tem uma série de linhas aqui, e, claro, o ICMBio, o ICMBio, enquanto ente do Estado, promove aí de maneira primária isso, mas isso aqui é muito importante e no desconhecimento muita gente desconhece, está ali precisando de pesquisador acadêmico, pós-graduando, gradação, dissertação e tese, instituições privadas e públicas, empreendedores locais podem acessar esse material aqui, esse fomento, então, é muito importante divulgar isso e provocar que as pessoas procurem. A outra ponta é isso, é capacitar as pessoas para escrever projetos na linguagem correta, no formato que eles precisam para chegar a um gap, acredito que vocês percebem isso no campo, o empreendedor local até está ali, está com a necessidade, mas ele não consegue escrever um projetinho que seja de 5, 10 páginas para bater na porta lá da Boticário, educar, essa parte eu vejo que o Estado podia conectar um pouco mais ou a academia fazer um pool de projetos para se facilitar, de alguma maneira a gente tem que pensar nisso. É, desafio também das relações públicas, eu não sei se a Fumbiu, talvez você tenha o conhecimento de a porcentagem de quanto cada projeto deve destinar a relações públicas, porque acho que esse seria um aspecto interessante, cada projeto ter uma porcentagem para falar do projeto, para falar do Fumbiu, para falar de projetos ambientais de modo geral. Sim, a gente fez um, e ele é constante, o nosso planejamento desse recurso da compensação do Fumbiu aqui para o litoral, existe um grupo que trabalha constantemente no planejamento dos insumos, dos pontos, levando ao Fumbiu as necessidades, e uma delas é isso, que a gente precisava justamente criar dentro do próprio projeto, dentro do próprio processo de utilizar esse recurso, um núcleo preocupado em comunicar à sociedade que existe esse recurso, como acessar esse recurso, ou seja, criando aí uma marca, digamos assim, desse recurso aqui na região, porque ele é limitado, infelizmente, ele é um valor limitado, que uma hora vai acabar, mas então a gente precisa usar ele agora, para usar da melhor maneira possível, então essa questão da comunicação é bem importante, a gente tem visto e cada vez mais tentado atuar nisso. E aí, então eu volto, faço, agradeço ao Felipe fazendo um breve resumo, voltando para o motivo da nossa conversa aqui, não sei se o Felipe está acompanhando o tempo, para mim, está sendo maravilhosa essa conversa, já estamos a uma hora e quarenta minutos, mais ou menos, aqui, fazendo um livecast, não é só um podcast, é um livecast, onde a gente está conversando sobre a vida do Felipe relacionada ao meu projeto de tese, e aí passando por diversos assuntos de outras pessoas também, cuja minha tese está tratando aqui do papel das trilhas de longo curso, eu vou voltar aqui para a tela da rede trilhas, ela não é uma tese da rede trilhas, ontem, uma colega, presidente de um importante clube de montanhismo aqui da região do Paraná, de Curitiba, me perguntou o teu projeto, qual a ligação do teu projeto com a rede trilhas, eu falei, total, porque eu estou estudando as trilhas de longo curso enquanto política pública, enquanto ferramenta de gestão ambiental e ferramenta de conexão da área natural com a sociedade e vice-versa, a sociedade com a área natural, e também trazendo à tona essas questões derivadas de potenciais, geração de receita e recursos com a natureza, ou seja, a minha bandeira não é necessariamente a rede trilha, e sim as trilhas, então, se tem um caminho da Mata Atlântica que também tem a trilha como objetivo, se tem um clube Paranense de Montanhismo como a trilha ou caminho do Pioneiros, caminho do Piabiru, eu estou estudando a iniciativa enquanto é uma política pública mesmo, então, a minha bandeira é a natureza pela natureza, e aí assim a gente vai conhecendo, conectando algumas pessoas como o Felipe Gonçalves, que trouxe para a gente o seu projeto de dissertação realizado lá na Alemanha, falando das trilhas de longo curso relacionadas com as trilhas lá nos Estados Unidos, e agora a gente acabou passando pelo trabalho dele aqui no Caminhos da Mata Atlântica, um trabalho maravilhoso que o pessoal está fazendo aqui na região do Rio Sagrado, e deixar então esse momento final para o Felipe falar um pouquinho dos próximos passos do Caminhos da Mata Atlântica aqui na região, como é que está isso? Os próximos passos são de finalização dessas... Finalização não, acho que tem muita coisa ainda para surgir, muito conhecimento para vir os pessoal, as comunidades, mas é, os próximos passos são de construção desses documentos, construção do fortalecimento comunitário nessas comunidades que a gente está envolvido, para ir com o caminho da Mata Atlântica, colocar o caminho da Mata Atlântica no mapa de stakeholders aqui dos atores ambientais na região. Então, acho que a gente traz um viés novo para o litoral do Paraná de fortalecimento comunitário sistêmico, digamos assim, colocar isso na agenda pública mesmo, colocar isso no conservador, na agenda da conservação ambiental aqui do litoral. e acho que o caminho da Mata Atlântica traz uma visão um pouco diferenciada, que é o que a gente acredita, do engajamento social, da valorização cultural em primeiro lugar, para daí a gente conversar sobre conservação, preservação e outras coisas. muito legal, Felipe, eu vou finalizar nossa conversa com mais umas imagens aqui, aqui vai pegar um pulo e tudo, mas da cozinha comunitária da Candomba, ali em Morretes, no Rio Sagrado, fazendo coro para que essa cozinha volte, continue, alimentando, literalmente, os corpos e corações ali do pessoal da região, trazendo receita para esses empreendedores que trabalham em torno da cozinha comunitária. Se você tiver algum link ali deles, você comentou que o pessoal está atualmente, existe uma estrutura, existe um corpo presente, um conteúdo já ali, o que falta é fomento, então, chamar, quem sabe, a possibilidade do Caminhos auxiliar eles via Fumbil, levantar recursos para dar a quantidade desse projeto que é muito bacana e quem sabe uma hora conversar com alguma representante, alguma participante desse projeto ali, trazer aqui para o nosso Ciência pela Natureza. Felipe, muito obrigado pela sua participação, deixar uma mensagem final para nós, para os ouvintes sobre as trilhas de longo curso, o que você disse. Bom, obrigado a você, estou muito empolgado com a tua pesquisa, acho que são caminhos paralelos, a minha de mestrado, a tua de doutorado, falar de política pública de trilha é muito legal, muito, tem que saber recortar, você tem que se segurar às vezes, imagina, para não ir para todo lado, mas acho que é muito bom, muito, muito legal o assunto e é uma frase que me motivou muito, que eu até coloquei na minha dissertação, é que nós, quando nós caminhamos, a gente não está querendo descobrir a nós mesmos, não estamos buscando a nós mesmos, mas na verdade a gente está buscando se perder, porque durante a caminhada a gente é um simples corpo andante, caminhante, sem história, sem origem, a gente está ali absorvendo tudo, durante uma caminhada, durante essa caminhada, então é o momento de se perder para depois se reencontrar durante essas caminhadas, eu acho muito valioso o assunto, a caminhada, para todo mundo, espero que todo mundo se dê esse prazer um dia. E é só sair caminhando, é uma das coisas mais intrínsecas do ser humano e de qualquer ser, o movimento, o caminhado, é muito legal isso. Na história humana, as trilhas são os primeiros espaços públicos, é onde as trocas acontecem, então a gente tem que fomentar isso, a gente tem que valorizar isso. Muito legal. Felipe, muito obrigado, apresentou o seu projeto de mestrado aqui, relacionando as trilhas de longo curso lá nos Estados Unidos, aqui com o Brasil, deixei o link para o pessoal aqui no meu chat, fico à disposição, para dúvidas, ficamos, Felipe, quem tem os contatos do Felipe ali, quem quiser saber mais sobre o caminho da Mata Atlântica, o projeto dele e outros projetos da vida do Felipe. E aqui, nosso podcast Ciência pela Natureza faz parte, então, do meu projeto de tese na Universidade Positivo, na pós-graduação de gestão ambiental. Então, só tenho a agradecer ter o momento aí, o momento das pessoas que estiveram conosco aqui presente. Felipe, obrigado, estamos juntos. Obrigado, vamos para a próxima, vou te desconectar. Eu não vi o Rio. Ah, você vai para lá? Estarei lá. Ah, então, você falou, acabamos não, então, estaremos juntos aí no Congresso de Trilhas, Congresso Nacional de Trilhas, vai acontecer em Niterói agora do dia 20 a 24, todos convidados. Valeu, Rafael. Grande abraço, Felipe, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Vou desconectar aqui o Felipe, pode ir, se quiser desligar, aí Felipe, é a vontade. Valeu, Rafael, qualquer coisa da pesquisa aí, estou muito, de verdade, interessado. Não, legal, eu que agradeço. Ouvi, e aprender com isso. Show de bola. Tchau. Tchau, tchau, valeu. É isso, galera, muito obrigado, mais um Ciência pela Natureza, edição especial aí com Felipe Timerman Gonçalves, participante do Caminho da Mata Atlântica, e pesquisador aí das trilhas de longo curso. Tá bom, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,